Fala aí Alfredão, fala Jéssica, mais um momento maravilhoso pra gente trabalhar firme a nossa biologia desenvolvendo daquele jeito que eu tenho certeza que você tá curtindo, eu tô curtindo, todo mundo tá se beneficiando com isso só que eu preciso que você faça o seguinte, deixa esse like, dá essa moral pra gente, trabalha firme aqui comigo pra que a gente desenvolva, ajusta essa câmera aqui viu viu, valoriza aí meu filho, vamos embora meu povo, se inscreve no canal, dá esse like, deixa a gente trabalhar firme, porque eu sei que você tá desenvolvendo bastante compartilha com todo mundo, pra que o YouTube entenda que isso aqui tá sendo um conteúdo relevante, beleza? é a forma que eu tenho de desenvolver o canal contando com você, beleza? valeu galera, e esse é o canal de biologia que mais cresce no planeta, no planeta então vamos que vamos, trabalhar firme pra desenvolver cada vez mais a sua biologia, beleza? segura aí DJ! hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre evidências da evolução, mais um assunto aí extremamente importante e tem muita coisa pra gente falar, muita coisa pra gente falar evolução é um assunto que naturalmente cai bastante nos principais vestibulares aí pelo Brasil, beleza? e evidências da evolução é um ramo da evolução lembrando que a gente vai dividindo conteúdo por conteúdo pra trabalhar ele de forma tranquila sempre com tempo hábil, sempre com questões, resolução de questões e comentando a teoria em cima das questões, beleza meu povo? tranquilo? então vamos embora começar mais esse momento aqui a primeira questão diz assim com relação a evolução, observe as afirmativas a seguir fóssil, primeira coisa fóssil é uma evidência da evolução? é, o que é um fóssil? é todo e qualquer vestígio de que a vida existiu ali, beleza? desde que ele tenha mais de 11 mil anos também, se liga nessa dica aí então fóssil são restos ou impressões deixadas por seres vivos que habitaram a Terra no passado e constituem provas de que nosso planeta foi habitado por seres diferentes dos que existem atualmente pode ser ou não? pode qualquer vestígio que mostre que a vida existiu há mais de 11 mil anos a gente vai considerar um fóssil por exemplo a pegada de um dinossauro é um fóssil a pintura rupestre é um fóssil um mamute congelado é um fóssil cuidado pra não pensar osso é que é fóssil, só osso não, não necessariamente ele pode ser também desde que ele tenha mais de 11 mil anos, beleza? também não adianta você cavar a piscina em casa pá, pá, fazer uma piscina tá, tá, daqui a pouco você o que é isso? quando você vê um saco preto meu Deus aí chama a polícia, você sai não é não? foi se ele tiver mais de 11 mil anos, beleza mas se não tiver hum olha aqui então um pode ser uma evidência da evolução? pode ser letra dois a explicação mais lógica para a semelhança para as semelhanças estruturais entre seres vivos com aspectos e modos de vida diferentes é de que eles descendem de um mesmo ancestral olha só a explicação mais lógica para a semelhança estrutural semelhança estrutural eu estou analisando a parte anatômica desse indivíduo a anatomia é uma evidência da evolução? pode ser se eu tenho estruturas semelhantes eu posso dizer pô, esses caras podem ter um ancestral comum embora hoje eles não tenham mais a mesma função ou não apresentem mais as mesmas características funcionais a gente fala sobre isso quando a gente diz que a origem é a mesma mas a função é diferente chamado de órgãos homólogos eles apresentam características semelhantes mas as funções são diferentes anote isso órgãos homólogos mesma origem e funções diferentes e uma coisa extremamente importante que você deve lembrar observe meus dedos imagina aqui a origem tudo bem? cada indivíduo desse cada dedo aqui funciona como se fosse uma espécie eles tem a mesma origem mas vão ter funções diferentes é o que a gente chama de irradiação adaptativa beleza? irradiou saiu de uma mesma origem e tiveram funções diferentes para se adaptar beleza? letra 3 a semelhança entre proteínas diferentes proteínas diferentes peraí leia uma arte calma aí a semelhança entre as proteínas de diferentes seres vivos pode ser explicada admitindo-se que esses seres tenham tido um ancestral comum a semelhança entre proteínas pode ser? olha só existe uma proteína nossa que envolve a cromatina para formar o cromossomo a compactação da molécula de DNA chamada de estona essa estona nossa é igual a da vaca é uma molécula de proteína que tem semelhança entre a gente e a vaca e a gente pode dizer poxa por conta disso é possível que a gente encontre lá atrás um ancestral comum entre o homem e a vaca beleza? e o boi, né? tudo bem? então pode ser? pode ser sim beleza? e 4 a teoria que admite que as espécies não se alteram no decorrer dos tempos denomina-se fixismo sim o fixismo dizia isso que os seres surgiram do jeito que eles são até hoje e se mantiveram assim até hoje beleza? não sofreram mudança por isso que chamava de fixismo porque dizia que era fixo beleza? a teoria que contrapunha o fixismo era chamada de transformismo o termo evolucionismo surge depois e aí o termo a ciência, né? ou a teoria que dizia que era transformismo passou a ser o evolucionismo e o que era o fixismo a ser o criacionismo tudo bem? beleza isso? então qual das opções estão corretas? eu acho que todas estão corretas aí, né? meu povo a gente concluiu que todo mundo está certo aí então está certinho aqui todo mundo certinho vem pra cá vem pra cá vem pra cá se está tudo certo esqueci de marcar então letra se todas estiverem corretas letra D beleza? só um adendozinho aí eu falei da irradiação adaptativa dos órgãos homólogos mas existem também os órgãos análogos o que são órgãos análogos? são órgãos que possuem a mesma função mas a origem evolutiva é diferente beleza? então anote isso a gente vai ter órgãos análogos que são órgãos que apresentam a mesma função mas origens evolutivas diferentes e aí a gente chama de convergência adaptativa convergência eu tenho várias origens convergindo pra mesma função por exemplo a asa do mocego a asa da ave a asa do inseto tem origens diferentes mas a função é a mesma voar beleza? só de órgãos homólogos que eu não falei o exemplo você pode colocar aí o braço humano a asa do mocego a nadadeira da baleia eles tem a mesma origem a estrutura é a mesma a organização a óssea é a mesma mas as funções são diferentes beleza meu povo? show de bola? vamos pra próxima? falamos um pouco disso agora né? olha lá quando a semelhança entre estruturas animais não é sinal de parentesco mas conseguida pela ação da seleção natural sobre as espécies de origens diferentes fala-se que origens diferentes mas função semelhante olha o que ele diz aqui olha aqui ele diz aqui quando a semelhança entre estruturas animais não é sinal de parentesco quer dizer que ele não tem semelhança na estrutura mas conseguida pela ação da seleção natural sobre a espécie de diferentes origens diferentes origens mas apresentando a mesma função a gente está falando de que convergência adaptativa beleza meu povo? a dica está aqui cadê? origens diferentes beleza gente? origens diferentes se a origem é diferente e a função é a mesma a gente vai ter aí convergência adaptativa beleza? isolamento reprodutivo isolamento reprodutivo a gente usa isso lá na especiação né? quando a gente fala por exemplo que características estão sendo selecionadas e os indivíduos de um mesmo grupo já não conseguem mais reproduzir entre si caracterizando a especiação aí a gente diz ó ocorreu o isolamento reprodutivo ou quando ocorre o isolamento reprodutivo os indivíduos não conseguem mais reproduzir em outro momento eles eram da mesma espécie eles já conseguiam reproduzir agora não mais aí agora especiou irradiação adaptativa já falamos isolamento geográfico é a separação física né? dos indivíduos não a barreira criada aí para isolar essa galera e também a gente vai ter aí a alopatria que é um tipo de especiação beleza? quando os indivíduos sofrem o isolamento geográfico e se separam beleza? olha pra cá próxima question em relação em relação a evidências da evolução biológica é correto afirmar que letra A um órgão vestigial como o apêndice vermiforme no homem não é evidência da evolução porque é uma estrutura atrofiada e sem função aparente olha só os órgãos vestigiais sim são evidências da evolução a gente pode entender a nível de questões assim que o nosso apêndice ele apresentava uma função que hoje não tem mais outrora nós éramos nômades saíamos nos alimentando de semente de frutas espalhadas pelo ambiente uma vez que acabou a fruta aquilo que eu estava comendo eu ia para outro local ia para outro local outro local outro local e assim determinou um hábito nômade do homem se alimentando de sementes por exemplo de frutas só que alguém um preguiçoso parei e falei pelo amor de Deus tá bom que negócio de estar correndo atrás de comida não vamos plantar aqui pega essa semente planta aí não nasceu de alguma forma ali vamos plantar aqui e aí o cara se tornou sedentário e começou a dominar a agricultura e principalmente a pecuária certo momento da vida o cara matou uma vaca ou um boi botou na brasa convidou os amigos e iniciou o primeiro churrasco da vida do homem no planeta e ele percebeu que churrasco era melhor que salada de alface e aí o que aconteceu nosso hábito alimentar mudou e essa mudança de hábito alimentar criou uma condição no intestino desfavorável para as bactérias que ali eram existentes que existiam ali que nos ajudavam a digerir a celulose se a condição mudou a bactéria não ser resistente morre e a gente se adapta a nova condição beleza ou no caso nós desenvolvemos novas características ou essas bactérias foram eliminadas dali eram essas bactérias que faziam o apêndice inchar como não tinha mais ela o apêndice desenvolveu beleza ou involuiu beleza cuidado só para não pensar que assim ah eu leio dos desusos não o problema é que não tem mais a bactéria ali beleza é isso show de bola então o órgão vestigial é sim uma forma de a gente evidenciar a evolução letra b a pata direita a pata dianteira de um cavalo e a asa de um morcego constituem evidências da evolução porque são estruturas homólogas apesar de o cavalo ter perdido os dedos enquanto no morcego estes não são não só foram mantidos como análogos não é assim olha o que ele está dizendo ele está dizendo que a pata dianteira do cavalo e a asa do morcego são tem a mesma estrutura perfeito só que isso não é analogia porque a função é diferente a origem é a mesma a estrutura é a mesma a função é diferente então a gente tem tem aria não né teria aí órgãos homólogos que tem a mesma origem evolutiva beleza então está errado aqui deixa eu marcar aqui para a gente não esquecer aí ao longo da parada beleza análogos não e ele diz aqui que não é uma evidência é sim letra C a asa de uma ave e o elitro asa dura que são os elitro e mielitro que são as estruturas de alguns besouros alguns insetos de um besouro pode ser considerado como evidência da evolução porque são estruturas análogas que possuem origens em bilionárias diferentes a asa da ave e essa asa dura teriam sim embora o elitro ele não tenha função do voo ele vai funcionar para ajustar o voo assim ele vai funcionar como pesos para ajustar o equilíbrio do inseto durante o voo mas ele é uma asa atrofiada é uma asa que não desenvolveu e ficou pesadinho ali segura isso aí eu vou ver as outras opções e a gente vai ver porque o elito de fato ele não tem a função do voo mas ele auxilia no voo segura essa informação letra D os fósseis constituem uma evidência da evolução porque mostram que os organismos atuais são mais especializados e mais adaptados do que os extintos você concorda com isso? o fato por exemplo do dinossauro ter sido extinto é porque ele não se adaptou a queda do meteoro? tu tá entendendo a parada? poxa foi um evento que aconteceu e ele morreu morreu mas o fato de a gente ser mais evoluído será que se o meteoro caísse a gente resistiria? então fósseis constituem evidência da evolução porque mostram que os organismos atuais são mais especializados e mais adaptados não vamos segurar essa informação aí eu acho que não aí eu não concordaria com essa letra E a embriogênese é uma evidência da evolução porque mostra que uma célula ovo evolui para mórula, blástula, gástula e embrião que finalmente evolui para o indivíduo adulto tá beleza isso tá certo mas só que olha o problema a gente não pode entender dessa forma assim o desenvolvimento inicial do feto do embrião é sim semelhante em todo o mundo então por isso que ele limita aqui ó mórula, blástula, gástula e embrião fetal aí já é outra fase beleza então esse início é semelhante para todo mundo só que ele termina aqui e finalmente evolui para o indivíduo adulto se a gente pensar dessa forma a gente limitando até o embrião e o restante sendo outra fase beleza mas a gente tem que analisar item por item não é não e aí então como é que fica essa parada de fato se a gente for observar os itens aqui na letra E a gente elimina justamente por causa disso beleza acabou a gente vai ter até o embrião na letra D o fóssil constitui uma evidência da evolução sim porque mostram que os organismos atuais são mais especializados a gente observa o fóssil para fazer uma comparação morfológica anatômica e não para dizer que ele evoluiu especializando-se beleza então não letra C a asa da ave e o hélitro beleza aqui o hélitro é a asa dura não serve para o voo então não vai servir de comparação para a gente viu Bill e aí qual é a resposta vamos ver a letra A de novo um órgão vestigial como apêndice e verme forma no homem não é evidência da evolução certo ele é uma evidência beleza agora olha aqui a pata dianteira de um cavalo e a asa do morcego constituem evidências da evolução porque são estruturas homólogas certo apesar de o cavalo ter perdido os dedos certo enquanto que o morcego estes são não só foram mantidos como alongado eu li análogo quenquenquen gente olha que coisa linda você saber ler tá vendo foi então é alongado aí sim certinho né certinho porque os dedos do morcego vai lá ficou até bonito foi deu pra entender então resposta letra B aí viu ler é uma arte tá gente olha pra cá próxima question excelente vamos pra 4 olha essa questão adoro isso adoro essa questão o citocromo C é uma proteína respiratória que se encontra em todos os organismos aeróbios a molécula desta proteína existe em todas as espécies com a mesma função evidência bioquímica molécula todo mundo que respira tem esse carinho aí sendo constituída por 104 aminoácidos no discurso da evolução as mutações mudaram os aminoácidos em certas posições da proteína mas o citocromo C de todas as espécies tem proteína incontestavelmente estrutura e função semelhante tornando-se para evolucionismo uma evidência de ordem vamos lá paleontológica embriológica citológica anatômica ou bioquímica não comenta aí vai eu vou esperar comenta aí resposta dessa questão qual é a resposta eu não estou falando de molécula eu não estou falando de molécula se a molécula é uma evidência o que paleontológica não embriológica não citológica ué não está na célula anatômica não então resposta letra letra vamos marcá-la letra E vamos circular e tudo em maravilha foi ou não meu povo ei não esqueça não esqueça de deixar o seu like se tu chegou comigo até agora como é que tu não vai dar o like como que tu não vai dar esse like se inscreve no canal ativa o sininho compartilha com todo mundo porque aqui o nosso objetivo é chegar a desenvolver sua biologia ao máximo beleza? tamo junto meu povo e até a próxima uma vaga